Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4 da disciplina Cálculo, Equações Diferenciais. Nesta unidade aprenderemos sobre transformada de Laplace. Definiremos um método chamado transformada de Laplace. Compararemos os métodos das transformadas de Laplace em inversa. Agora, aprenderemos a calcular as transformadas de Laplace. Conheceremos as propriedades que envolvem essa técnica. Bom, é fato que percorremos até aqui um longo caminho de estudos, não é verdade? Foram muitos conceitos e aprendizados que não devem ficar para trás. Até a próxima!